Essa imagem que a gente mostrou agora há pouquinho, antes do intervalo, cinco músicos ali em volta de um piano. Dessa união nasceu uma orquestra inteirinha lá no Rio de Janeiro. E hoje a Piano Orquestra chega para se apresentar pela primeira vez aqui em Belo Horizonte. A repórter Juliana Perdigão está lá pertinho e vai mostrar um pouquinho desse espetáculo para a gente. Boa tarde, muita gente ali tocando piano, não só nas teclas, né, Ju? Boa tarde. Pois é, Isa, boa tarde. Boa tarde para quem está em casa. São dez mãos tocando um piano. Olha que coisa mais interessante, como que eles se dividem. Tem músico nos teclados, mas tem músico também tocando as cordas do piano. Eu vou conversar aqui com o Claudio Dalsberg, que é o diretor artístico dessa Piano Orquestra. Como vocês se organizam aqui, Claudio? Pois é, a gente faz de dez mãos uma grande orquestra de um piano só. Às vezes você vê essa música linda do Tuninho Horta, que é um mineiro grande compositor. A gente faz um violão tocado por seis mãos nessas 220 cordas do piano. Às vezes tem uma escola de samba dentro do piano, tem um cavaquinho. E aí o piano vai se mostrando um instrumento superlúdico para fazer uma grande orquestra de sons. E vocês usam pequenos instrumentos ali para conseguir tocar? Pois é, isso são técnicas de piano preparado, que na verdade, quando você vai repousando objetos sobre as cordas do piano, ele vai alterando o som do piano. Com isso a gente consegue som de cavaquinho, som de rabeca, som de violino. E aí a gente vai, isso é uma pesquisa de seis anos praticamente, antes da gente começar a existir como piano orquestra. Vocês estão rodando o mundo aí, mostrando isso. A gente está rodando o mundo, a gente está chegando em uma turnê de 36 dias, pelos principais chaias europeus, com um sucesso realmente muito grande. Mas a gente está muito feliz de estar podendo mostrar um pouquinho aqui na nossa casa, aqui em Minas, um pouquinho esse trabalho dessa pesquisa toda, dividir com vocês. Agora me conta, vocês podem usar todo tipo de música, mas qual que é a música que faz mais sucesso, qual que o público que vai estar ali no palco que reage mais? Essa eu quero ver se vocês adivinham. Vamos lá. Bacana, né? Tem Michael Jackson, tem música brasileira, tudo isso na piano orquestra. É única apresentação, gente. Hoje às nove da noite, no Cine Brasil, inteiras a 60 reais, 30 a meia. Isabela. Que bacana essa obra.